O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, anunciou nesta quinta-feira a nomeação de Stephen B. Gunn como enviado especial para a Coreia do Norte. O objetivo é verificar a desnuclearização de Pyongyang. O enviado especial deve viajar na próxima semana com o diplomata para a capital norte-coreana. O propósito da nova visita vai ser dar continuidade às negociações iniciadas pelo presidente americano Donald Trump e o líder norte-coreano Kim Jong-un na cúpula que realizaram no último dia 12 de junho em Singapura. A viagem de Pompeo à Coreia do Norte na próxima semana vai ser a quarta visita do secretário de Estado ao país asiático desde abril deste ano.